E aí galera, vamos esperar a galera entrar. Daqui a pouco a gente já começa, 5 minutinhos. Enquanto isso vocês podem fazer perguntas aí, vou estar respondendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Camilo, grande Camilo, foi minha aluna. A Gigi, oi Gigi, amiga da minha mãe, Matias, Luana, ô Bob, hein, irado de ver o Bob. Cristiano, Lucas, Lucas perguntando quando eu volto o Malan. Cara, daqui a pouco eu devo estar na área aí, acho que final do ano, se não me engano, tem data do Malan. Mas antes disso já tem data aqui em Floripa também. Douglas, grande Douglas, Stereo Groove. Aí Lucas, Erechim. Aí João, o João tá sempre presente aí, né cara. É isso aí galera, esperar um pouquinho a galera entrar, a gente já começa aí, mostrar o brinquedinho novo, radioativo. A galera tá perguntando ali já do Remix Contest, já dá pra falar de repente. Boa. Então galera, tá rolando um Remix Contest, pelo selo da Underline, um selo novo que a Green Valley tá abrindo. Pra quem não tá ligado, a Green Valley tem uma pista chamada Underline, a gente toca o som mais underground e tal. Eles tão abrindo um selo, e a primeira música do selo é uma música minha, que tá sendo um Remix Contest. Então, é só passar ali no meu SoundCloud, dar uma olhada ali, e na página, eu acho que eu atalho ali pra página da Green Valley, pra fazer o download dos samples, e ali tem todas as regras e tudo mais, né. É só chegar ali. Legal também falar que sábado tem festão em Gramado da Green Valley, e a gente tá sorteando os ingressos na minha página, então quem quiser participar no Instagram também, é só entrar lá e colocar o nome ali e tal. E a gente vai estar... tem muita gente pedindo, né cara, mas a gente não tem tantos ingressos, né. Dependência da gente te dar pra todo mundo. Ó a galera de Uruguaiana. A galera falando da Uni, a Uni foi bem legal. Aí Vanessa. Marcelo, de Brasília. Massa galera. César. Isso aí. O Samples, o Leonardo tá perguntando onde estão os samples. O Samples tá lá na página da... Da Green Valley Underline. Tu pode entrar pelo meu SoundCloud ali mesmo. Tem ali o atalho, tem a música ali pra escutar, tudo. Tem os comentários. Tu pode entrar por ali, ali já tem a página... O atalho pra página de baixos samples. É legal porque... O remix ganhador vai... Cara... Vai ter a música divulgada junto com o selo, beatport. Os caras vão fazer uma puta divulgação. O Green Valley tem um... Super... Uma super equipe bacana ali. Vai ser bem legal, galera. Luana. Ó a galera falando da Uni, o Genville tá aí. Massa. Ó, inclusive o Eduardo Carvalho ali já botou o atalho pro Samples aí pra galera. Quem quiser. Pode entrar ali. Já tem uma galerinha aí. Já dá pra começar? Então, beleza. Cruz Alta. Massa. Londrina. Que legal, cara. Curitiba. Galera do Brasil aí. Galera de Feliz, cara. Ó o João Conca, de Brasília. Esse é dos nossos aí, cara. Cara fera. Cara que... Pô, luta pela música. Respeito muito esses caras que... Como eu, levam a música como arte, né? Então... Essa é a galera que... Realmente faz acontecer, né? Mas é isso aí, galera. Vamos começar então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um brinquedinho novo que eu adquiri há pouco tempo. Eu até peço desculpa pra vocês porque eu não tenho domínio total. Ainda tô aprendendo. Tenho muito a aprender ainda. Mas eu gosto sempre de estar compartilhando com vocês aqui o que eu tô fazendo e tal. E... Na verdade, o brinquedo esse aqui é um Eurohack modular. Esses modulares aqui foram criados há muito tempo. Se não me engano, anos 50, 60. Uma empresa chamada Dolfer. E ele... Na época... Rolou um pouco, mas... A galera deixou meio... Largou de mão. Nos anos 90... A galera voltou de novo pro analógico. Viu o poder do analógico ali, né? Viu que... Que o som era uma qualidade muito superior ao digital. E aí... É... Começaram a, de novo, mexer com esse modular. Por vários motivos. O som dele é absurdo. Muito bom. É... A maneira que tu pensa em fazer música nele é diferente também. Ele tem vários atalhos pra comandos, coisas assim, que são bem legais. E... Eu, cara, tô curtindo muito. É... Realmente, ele é meio complicadinho, assim. Eu tô aprendendo... É... Com a galera que eu tenho comprado equipamento. Eu troco ideia com a galera na internet. Muito engenheiro de som. Um cara que... Tá em outro nível, assim, de produção. E... Normalmente que mexe com isso. Inclusive, se tu pegar todas as bandas. Depeche Mode. Tudo. Tem várias... Todas as principais bandas de música eletrônica. Todos os caras se rasgando de elogios pra... Pra Eurohack, né? Quem viu, inclusive, a entrevista do Deadmau5. Ele tem um paredão lá gigantesco, tal, né? E... E o Eurohack agora voltou com tudo uns anos pra cá. E a galera tem usado direto. E agora eu entendo o porquê. Porque realmente tu consegue fazer umas coisas, assim... Muito mais fáceis que no computador. O computador consegue pensar a música de uma maneira diferente. Então... É... Normalmente, o... Ele tem mais ou menos... Resumindo, né? Dois tipos de mensagem, né? Um... É o áudio. E o outro são comandos que ele manda por... É... Control Voltage. Que é eletricidade. Ele transforma eletricidade em som. Esses comandos podem ser... Tem vários tipos de comandos que ele manda. É... Um é chamado Trigger. Que é como se fosse um liga e desliga bem rápido. Um ou outro é chamado Gate. Que é um liga e desliga, só que mais demorado. E... E ele tem o Pitch CV. Ou CV. Ou Control CV e tal. Que é um... É um comando onde ele passa... Além do liga e desliga, Ele consegue passar... Notas... E... Duração... E... Mais ou menos como o comando MIDI. Aqui... Lá na ponta. Que está piscando. É um... É um aparelho. É um módulo. Que transforma o comando MIDI em CV. Então aqui a gente não usa... Comandos MIDI. É tudo comando de... Control Voltage. Então aqui, por exemplo. Eu estou recebendo o MIDI. Aqui da minha... Da minha... TR8. Eu posso pegar o MIDI do computador. Ou... O mais legal de tudo é que... Eu posso pegar esse sinal. De qualquer lugar. Até de um LFO. Tudo que transforma... Tudo que mande sinal elétrico. Pode ser usado como sinal aqui. Como comando. No Eurohack. Então aqui na ponta. Eu tenho... É... Um aparelho que transforma... O comando MIDI em comando CV. Para ele entender aqui no... No... No aparelho. Esses módulos aqui a gente compra... Tudo separado né. E isso é uma outra vantagem dos módulos. Porque as vezes a gente compra o Synth. E as vezes o som do Synth é legal. Mas o filtro por exemplo. A gente não gosta. Então é obrigado a ficar com o filtro da marca. Ele é full da marca. É tudo da mesma marca. Aqui. Tu pode comprar vários aparelhos de marcas diferentes. E as vezes uma marca faz um... Um saturador melhor. Outra faz um sequencer melhor. Outra faz um LFO melhor. Então tu consegue comprar de várias marcas. E fazer um... Um sistema. Exatamente como tu quer. Bom. Seguindo aqui. Nesse outro comando aqui. É um Out. É uma saída de áudio. Para que... Que eu boto na placa de som. Aqui em baixo. É um... É um Pittsburgh Block. Que ele na verdade tem várias funções. Ele tem elefo. Tem... É... Filtro. É... É... Tem... É... Tem envelope. Tem várias coisas aqui. Que agora eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho um... Um aparelho... Um módulo só de envelope. Envelope para vocês entenderem. É... Como se fosse... O molde da onda. Eu consigo deixá-la maior. É... Maior. Mais curtinha. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Aqui eu tenho um... Um mixer. Aqui se piscando. Aqui é um sequenciador. Com quatro canais. Que eu posso mandar para quatro módulos diferentes. Aqui eu tenho um... Um clock... Um clock de... É... 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 Que na verdade é um... Um estilo de um sequenciador aqui. Que eu... Eu boto um... Um... Que seria um... Um tempo aqui. E ele manda tempos diferentes. Que eu posso usar em módulos diferentes também. Aqui eu tenho um múltiplo. Que é na verdade para multiplicar a voltagem. Então eu posso botar... Qualquer entrada aqui. Ele vai multiplicar. Então eu posso botar... Um comando. E mandar esse comando para vários aparelhos diferentes. E esse aqui de baixo. É um... É um... É um... É um quantizer. Então eu posso... Escolher algumas notas aqui. E ele tocar na nota que eu quero. Aqui eu tenho um filtro. Aqui outro filtro. São dois tipos de filtros diferentes. Aqui eu tenho... Um... Aparelho de noise. Que ele faz só... Efeito noise. Aqui eu tenho um VCA. Que nada mais é que um amplificador. Aqui eu tenho um... LFO. É desculpa. Um... VCO. Que é um oscilador. Que é onde sai o som. Aqui eu tenho outro oscilador. E aqui eu tenho um mixer. Beleza? Então vamos lá. Bom... Se eu pegar o som... De um oscilador. Vou botar... No amplificador aqui. Na entrada do amplificador. Do amplificador. E eu vou pegar a saída do amplificador. E colocar no mixer. Então... Vou aumentar um pouquinho o som aqui. Aqui... Então aqui ele vai... O oscilador ele vai mandar um som reto. Eu tenho que mandar algum comando. Para que ele toque como eu quero. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui ó. O sinal que está vindo aqui. Que ele transformou de midi para CV. Por exemplo. E vou botar aqui. Para dizer quanto que ele tem que aumentar o volume e baixar. Então agora ó. Ele está tocando como esse aqui. Mas de repente eu não quero tocar exatamente assim esse som. Eu quero que ele... Eu quero que ele toque num... Num tempo diferente. Então eu vou pegar esse comando. Vou mandar para esse divisor de clock aqui. E ó. E agora ele está mandando vários sinais. Para os outros... Para os outros clocks. Eu posso escolher um desses sinais. E botar aqui agora. Agora ele está mandando um sinal. Para o meu amplificador. Dizendo quanto que ele tem que aumentar o volume. E baixar. Então aqui no meu oscilador eu escolho a nota né. Tem outros parâmetros aqui que eu posso escolher. Só que... Ele está mandando um sinal. E eu de repente quero... Modular esse sinal de maneira que o sinal fique mais longo. Ou mais curto. Então o que eu vou fazer. Eu vou mandar esse sinal para um envelope. E depois do envelope. E depois do envelope. Eu vou mandar para lá. O amplificador. Então eu posso escolher agora. Se o sinal vai tocar curtinho. Ou se vai tocar longo. O seu envelope. Vamos dar uma arrumadinha aqui para não. Beleza. Só que esse som. Eu quero dar uma tratada nele. De repente o som não está exatamente como eu quero. Eu quero dar uma equalizada nele. Ou colocar algum filtro. Então em vez de mandar esse sinal aqui para o mixer direto. Eu vou tirar do mixer. Vou mandar esse sinal. Para um filtro. E do filtro. Eu vou mandar para o mixer. Ó. Já ficou. E aqui eu posso regular o mixer. Meu filtro. Não. O que é? Um filtro. Um filtro. Um filtro. Um filtro. Um filtro. Um filtro. Beleza. Só que isso acabou que ficou numa nota meio reta. Eu quero mudar essas notas aí de repente. Para enviar para o oscilador. Ok. Então eu vou pegar. Esse comando que eu estou mandando aqui É um comando gate Ele só liga e desliga os aparelhos Ele não manda nenhum tipo de sinal de pitch Então eu vou pegar Um outro comando que tem aqui que é o CV Que é aquele que eu falei Vou mandar para esse meu Quantizer aqui de notas E agora Do quantizer de notas Eu vou mandar para o meu oscilador para dizer Que notas que eu quero que toque Eu posso mudar isso aqui O negócio já está começando a ficar interessante Aí beleza Vou mudar aqui esse envelope Aqui eu mandei o sinal para o envelope para ele mandar as notas que eu quero Para o quantizador Desculpa Do quantizador eu mandei para o envelope Do envelope eu mandei Para o oscilador E para o VCA Que é o amplificador Então beleza A gente já fez um somzinho aqui Agora vamos tentar de repente usar um outro oscilador Para fazer algum outro som junto aqui Então aqui eu tenho as ondas Triângulo Square Sine wave Então vamos pegar uma onda Sine wave Que é usada para fazer bass E vou botar no meu amplificador Ali para ver como é que fica Vou pegar a saída do amplificador A saída do amplificador Vou botar lá no meu mixer Então meu Esse aqui é um outro oscilador Que está mandando um outro sinal para um outro canal Do meu VCA E do meu VCA está mandando para o mixer Só que o oscilador ele manda um sinal reto Então eu tenho que Dizer para ele Quando que eu tenho que ligar e desligar esse som Vamos fazer isso aqui A gente vai pegar um outro canal aqui Do meu Do meu Clock Advisor Que está mandando vários sinais aqui De clock Vou escolher um aqui por exemplo E vou jogar aqui no meu VCA Para dizer quando ele tem que aumentar O volume e diminuir Eu não gostei desse sinal Vamos pegar o outro Só que esse Aqui ele está mandando um sinal De gate Ele não está dizendo qual é o pitch Que tem que tocar esse oscilador aqui Então eu tenho que Falar para ele qual é o pitch que tem que mandar Mandar um sinal CV E aqui é a mesma coisa Ele está sem envelope Então ele está meio Eu não consigo decidir o tamanho Do meu Do meu teclado Da minha tecla Quanto tempo eu vou ficar apertando aqui Para rolar esse som aqui Então o que eu vou fazer Esse sinal que eu estou mandando Desse gate Em vez de mandar direto para lá Eu vou mandar para um outro envelope Que eu tenho Aqui eu tenho um outro envelope E do meu envelope Esse meu segundo envelope Eu vou mandar Para o meu VCA Então agora eu consigo decidir O tamanho Da onda Então aqui eu tenho O sinal desse aqui E aqui eu tenho o sinal desse aqui Então esse VCA aqui também Às vezes eu quero dar uma filtrada nele Então o que eu faço Em vez da saída dele Ir direto para o mixer Eu vou tirar daqui Vou pegar essa saída Vou botar em um outro filtro aqui E do filtro Eu vou lá para o mixer E do filtro aqui Então eu já tenho aqui Tocando Dois sons diferentes Então vamos lá Vamos ficar nesse aqui Aqui está o filtro Isso que é legal No Eurohack Fazer automação É muito fácil Então por exemplo Eu quero que esse filtro Fique variando Como se eu estivesse com a mão aqui O que eu faço Vou pegar um outro sinal daqui E vou avisar o filtro aqui Quando que ele é para ativar ou não Olha ele está entrando saindo Então cada vez que aquele sinal bate ali O filtro é ativado Esse aqui é o que está tocando Vou baixar isso aqui Vou baixar isso aqui Só para vocês entenderem Vou deixar isso aqui tocando Agora Está aqui o filtro Agora os dois Aqui é o envelope que eu estou controlando Tamanho da onda O tamanho da onda desse Brands Vamos tentar colocar mais um som aqui Vamos usar agora Sequenciador ali Vamos usar esse aqui de novo Vamos tentar usar esse noise aqui Vou pegar uma saída do noise de áudio Vou colocar na entrada do canal 3 Aqui do meu VCA Vou pegar a saída do meu VCA Vou botar lá no mixer Vai ficar um som reto Então eu quero que ele fique variando Vou pegar uma sequência daqui Vou botar aqui Vou pegar o outro aqui Esse filtro Esse noise Também eu consigo Colocar Mandar mensagem para ele Para quando ele Para quando ele Aplicar O efeito dele Para dar uma variação também Vamos pegar um outro sinal Aqui por exemplo E botar aqui Para ele ficar variando Vamos lá Vou deixar só ele agora Vai ficar variando conforme o meu comando Aqui Olha, vai dar para ficar brincando É claro, vai dar para ficar não Vamos pegar um outro sinal Vamos pegar o outro sinal E aí? E aí tá se formando o som. Então, o legal é que tu consegue mandar vários comandos, tanto para filtros, quanto para osciladores, e tu consegue deixar os som muito mais dinâmico que o som feito no computador ou em outros lugares. No início parece mais difícil, mas depois o cara vai pegando a manha, assim, cara, o negócio tá muito... Só que aquilo, né? Tem que gostar de cabo, né, cara? E o interessante também é que a galera usa som mono, tá ligado? O raiz é mono, no tela estéreo, entendeu? Então, cara, eu fui perguntar para os caras como é que faz estéreo, cara, que estéreo, porra! Então, realmente o som mono, ele é... Tanto que os graves, normalmente a gente fazem mono, que é o som mais sólido, né? Então, até existem pessoas que usam estéreo, normalmente quando eles usam estéreo, eles gravam, ou eles têm dois de cada um, ou eles gravam um canal, desligam, mudam um pouquinho a configuração e gravam outro, que vai ficar diferente. Normalmente estéreo é feito assim, mas normalmente a galera usa mono mesmo. Bom, vamos fazer mais um patch aqui diferente para vocês entenderem aqui, vamos lá. Vamos desligar. Vamos de novo. Então, agora, vamos usar aqui o... o Sequencer. Para dar uma... é bem legal o Sequencer. Então, eu vou botar um sinal gate nele, porque eu não preciso aqui no Sequencer enviar nenhum sinal de que tenha pitch, eu só quero dizer quando é para tocar ou não. Então, eu vou botar no clock in dele aqui. Agora ele está tocando a batida. Se eu tirar, ele fica tocando a velocidade que tu pode escolher por ele, ele não precisa ter clock in, mas eu vou pegar o clock ali, que é a velocidade do meu... que eu estou usando, e vou botar aqui, ó. Então, beleza. Vamos para o canal A. Vamos zerar tudo aqui. Aqui, os botões são probabilidade, repeat e delay. E aqui são os canais que eu posso mandar os meus comandos, né? Então, por exemplo, eu vou mandar esse comando A. Vou botar ele no envelope. E aqui do envelope. Vou mandar para o meu VCA. Vamos pegar aqui o meu... a saída do meu oscilador. Vou botar ele na entrada do VCA. A gente vai pegar a saída do meu VCA e botar lá no mixer. Vamos zerar aqui. Então, aqui eu posso zerar qual a probabilidade dele de tocar. Se eu botar aqui é 100%. Se eu botar aqui é zero. Se eu botar aqui no meio, por exemplo, é 50%. Então, uma ele vai tocar, a outra não. Então, vamos botar aqui sim, por exemplo. Vamos escolher uma onda aqui. Se eu quiser botar isso aqui no pitch, eu tenho que mandar um sinal de CV para ele. pegar um sinal de CV e vou botar no meu oscilador para ele entender qual o pitch que eu estou usando. Então, beleza. Aqui eu posso ter um repeat. Que eu posso criar um estilo repeat. Tipo isso aqui. Ops. Participar aqui. Fale com However grande base de... em 비ектив . Tipo Iz making some Tipo um vídeo. Tipo um pouco. Tipo de Limpar. Tipo um pouquinho em breve. Depois deressed tem tudo a vậyamı e iremville. eしょう. Aqui, agora está entrando o repeat, que eu estou abrindo aqui o meu envelope, posso deixar o envelope curtinho também, ou longo, então agora vamos usar outra sequência aqui, vou zerar ele, aqui ele também tem um parâmetro legal que pode dizer o tamanho do loop que você quer fazer, aperta esses dois aqui, posso escolher o tamanho do loop, ou ele inteiro, ou curtinho ali, vou deixar só em dois, ou em três, quatro, ou inteiro, vamos para o comando dois, então agora eu quero, desse B aqui eu quero mandar um comando para outro som, então vamos pegar um som aqui, vamos pegar uma onda aqui, sine wave, vamos botar na entrada do meu amplificador, que vai decidir qual o volume que vai ser e quando vai aumentar esse volume, vamos botar a saída do meu amplificador lá no mixer, ou melhor, vamos botar num filtro, saída no filtro, ok, e depois do filtro, o som vai lá para o mixer, ok, ó, já está ali, só que sempre o oscilador ele manda um som reto, ele está mandando aqui, o som triângulo reto, então eu tenho que decidir quando que ele tem que ligar e desligar, vai ser desse conhecedor que eu vou desligar, então vamos escolher ali, vou sair do modo aqui, esse vai ser, vamosener, Eu também quero decidir o tamanho dessa onda então eu tenho que mandar esse sinal Ao invés de eu mandar direto para o meu verificador eu vou mandar para um envelope Depois do meu envelope eu vou mandar para o meu VCA E aqui com o meu filtro eu consigo... Escolher o tipo como eu quero deixar o som... E aqui eu posso escolher outros tipos de sequências também... Vamos escolher uma ou outra aqui... E aí... E aí... E por aí vai galera... Tipo... Eu estou aprendendo muito ainda com isso... Isso aqui é bem básico, dá para fazer milhares de coisas e eu estou gostando muito do módulo por isso que estou divulgando para vocês aqui... Porque... Tipo... Realmente vicia... Me falaram... Cara... Esse negócio vicia... E cara... Realmente... É isso aí galera... Eu espero que vocês tenham gostado... Lembrando a vocês aí... Para quem quiser participar do Remix Contest... Deixa eu ligar aqui... Deixa eu ligar aqui... É só entrar na minha página... Ali do SoundCloud... Tem ali o link... É... Você consegue já ter o link ali para baixar os samples... É... Pô... Já tenho recebido vários... É... Vários... Remixes legais... E... E... Vai ser um prazer receber o Remix de vocês... A música está bem bacana... E... Lembrando também... Do... Da Green Valley... Sabadão... Quem estiver em Gramado... Está rolando sorteio na minha page ali... Passa lá... Bota o nome... E... Realmente a gente faz sorteio... A gente não dá ingresso para ninguém... A gente sorteia ali para a galera... Inclusive vários amigos meus aí... Querendo matar... Querendo ingresso... Não dou... Porque é realmente para dividir... Entre a galera da página... E é isso aí galera... Foi um grande prazer aí... Estar com vocês... Oi? Vamos botar a track ali... Para eles ouvirem um pouco... Ah... Beleza... Vou deixar a track aí... Então para vocês escutarem... Foi um grande prazer aí... Grande presença de vocês... Eu vou deixar a track... Para a galera escutar aqui... Comercial. Um mega... Tempo... Um mega... Tên... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.